Cruzeiro, né? Temos também o Antônio que tá no Santos, o Caíque no Botafogo, João Grando no Santos, olha lá o Azulis chegando pra dentro, tá? Olha a chance! Gol! O do Azulis! A bola encontra a rede, a rede encontra a bola e você vê comigo no replay, o lançamento feito, a bola pro fundo da rede, Gabriel Ritivic, o Baiano recebeu o botão pro fundo da rede, tá lá, aberto o placar no pioneiro, o zoom pro Azulis, zero pro Atlético, Ivan! Acima o Lucas, tabelou pro Kevin, chegou na entrada da área, de volta, tentou, olha o domínio pra dentro, passou, vai marcar, bateu em cima da marcação, voltou pro Carlinhos! Só que agora vem o Atlético com perigo pra dentro da área, vai bater, bateu, defendeu o goleiro Pedro! Sensacional, Pedro! Agora pega ela, fica lá, Pedro, segura, tranquilidade, vamos revelar, ó, olha a chegada do furacão, olha lá, ó, tabelou e o Pedro fez uma defesaça lá, ó, foi no cantinho, ela tinha endereço, Ivan! Veio correndo não, Fábio! Não vem negar, fica a sopa, tira dali a sobra, olha o perigo, a bola cruzada pra dentro da área, a bola batida! Gol do furacão! Marcos, camisa número 11, você vai ver no replay, a bola sobrou ali, é, cruzamento, passou como quis ali pelo Fábio, aí depois o cruzamento, aí a bola batida escorou, ele chegou de primeira, através do furacão, partiu pra bola, levantou lá dentro, subiu de cabeça, a bola vai, passa pra fora, tiro de meta! Cabeçou certinho, certinho, a bola veio no lugar certo, só não conseguiu, até um pouquinho mais baixo! É, ele faltou um pouquinho de... Vai lá, Marcão! Vai lá pro Kevin, dominou, olha lá o Kevin, ainda ele se atrapalhou, mas a bola vai sobrar, olha o Kevin vai bater, bateu pra fora! Fez tudo certo o Kevin, na hora da batida, acabou caprichosamente, você reveram, o zagueirão se atrapalhou, ficou no chão, não sei se não houve falta do Kevin na jogada, mas eu creio que não, o árbitro mandou se inimigo, chegou o furacão pra dentro da área, vai bater em cima na marcação, voltou, bateu e é gol! Mais um do mesmo jeito, gol do Atlético Marcos, camisa onze! Mais uma bola sobrada ali de canhota, de primeira! É isso aí, Marcão, mais uma uma pequena confusão na entrada da área, onde ele não marcou a falta, o qual deveria ter marcado, deixou a bola correr e aí nos... Aí levantar pra área, levantamento, segundo pau de cabeça, defendeu, goleiro voltou, pegou, defesaça do gol do empate, lá vai o Azulis, tabelou pro Kevin, chegou na cara do gol, vai marcar na trave! Vai ser autorizado, levantamento, lá no segundo pau, bola raspada, sobrou! Gol do Azulis! A bola encontra a rede, a rede encontra a bola e você vê comigo no replay, carimba que é do Luizão, é? Luiz Henrique, o capitão, o capeta, profundo da rede, ela sobrou, lhe guardou tudo igual, dois a dois, tava merecendo o empate já, Ivan! Bola pro Kevin, chegou na cara do gol, tabelou pra trás, pra chegar, alguém batendo, não deu, Lucas Santos tabelou, a bola vem, batida, tira de lá, voltou, bateu, na trave, a bola vem de novo, vai entrar, ganhou! Gol do Azulis! A bola encontra a rede, a rede encontra a bola e que dificuldade! Ela bate na trave, ela bate daqui, ela bate de lá, aí ela vem, sobra ali pro Gabriel Ritivic, pra botar pro fundo da rede, olha lá, na trave, ela volta, Gabriel bota no fundo da rede, três pro Azulis, dois pro furacão agora, Ivan! Vinte e três, Atlético vinte e quatro, é o vice-líder, né? Olha lá na frente pro Lucas Santos, olha a chance, chegou o Lucas, dominou, limpou, vai marcar, bateu, é, gol do Azulis, é, gol do Azulis, é, gol do Azulis! Gol do Azulis! Carimba, 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 que é do Lucas Santos, mais uma bola, sofrida mais uma vez pra entrar, a bola lançada na ponta, na velocidade, o Lucas pegou ela, limpou o zagueirão, deixou ele ali parado, a bola batida, o goleirão, mordeu pra dentro do gol, o Maxim tá lá, quatro pro Azulis, dois pro furacão, Ivan!